Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator, no nosso humilde canal, mano. Estamos aqui na nossa oficina Microsoft Customs, se vocês conhecem já muito bem, então já para tudo que você está fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquela metona aí, mano, de 2.500 likes, que eu estou ligado que vocês metem muito fácil, tá ligado? Manos, partiu então, hoje eu estava com uma ideia muito top, o nosso paizão aqui, que é o nosso Formula Truck, está aqui com o V12, V12 não, desculpa, W12, está aqui com o W12 muito bacana. E o nosso Satsuma está com o V8 Super Charge pra fora, né, manos? Eu pincei com os meus botões, será que esse motor aqui, manos, vai caber dentro desse Satsuma? Creio eu que esse Satsuma vai atingir aí seus 320, seus 350 km por hora, porque ele já é leve, galera, tá ligado? Ele já é um carro leve, então, mano, com um W12 daquele aqui dentro, mano, o bagulho vai virar uma bomba, tiozão. Então, manos, vamos lá, descer aquele like marotão aí pra ajudar a gente, que eu já vou começar a botar os bichos pra trabalhar, show de bola? Vamos colocar aqui o Satsuma na Baia 2, beleza? Vou colocar o Satsuma na Baia 2 e vamos colocar o nosso monstrengo aqui, que vamos pegar o motor emprestado na Baia 1, show de bola? Mano, vai ser um, eu não sei se vai dar certo, tá ligado? Eu tô aqui pensando com os meus botões, tomara que dê certo e, mano, vai ser cabuloso. O Satsuma, ó, mano, só um W12 daquele é metade do Satsuma. Ó, se liga no tamanho do motor. Mano, não sei o que vai acontecer aqui, hein? Já vamos começar a fazer a desmontagem aqui do motor do Satsuma pra gente preparar ele pra ganhar um motor novo, né, manos? Velho, isso aqui vai dar um trampo, hein? Isso aqui, eu não sei o... Ô, mano, é só vocês mesmo que inventam essas coisas de... Uai, cadê o cardan, mano? O carro tá sem cardan? Uai, sou! Que fita, mano! O carro tá sem cardan, galera? Ah, não! Esse carro não usa cardan, galera. Ó, que fita, hein? Tá, se não usa, beleza. Só tirar isso aqui, só tirar a caixa de marcha e a gente já tá preparado pra levantar o motor daqui. Vamos aqui, ó. Mano, hoje o servicinho é tão... é muito simples pra gente que tem os equipamentos aqui da Microsoft Cursos, né, mano? Porque isso aqui, na vida real, imagina, você trocar o motor aqui e tentar adaptar um W12 aqui dentro. E aí, isso aqui deve ser impossível, tá ligado? Vai acontecer. Vamos lá, vamos colocar aqui na Baia 2. Já vamos tirar o V8, então, bagunceira. Tirar. Ah, mano, eu tenho que drenar o óleo e a água. Pera aí. Eu esqueci de fazer o dren, né, mano? Aí não vale, né, galera? Aí eu tenho que... se eu não drenar o óleo, fica difícil. Vamos aqui fazer a drenagem. Eu acho que tem... eu acho que eu nunca fiz essa transferência de motores aqui, não, né, galera? É a primeira vez, ó. Já vamos tirar o óleo da criança. Mano, eu tô muito empolgado, velho, pra ver o W12 aqui. Já tiramos aqui o óleo. Vamos voltar pro lugar. E agora a gente dá pra tirar esse motorzão aqui. Mano, esse Satissuma vai ficar em Venenades. É louco. Ó. Beleza. Já tiramos o motor daqui. Agora vamos futucar o caminhão, galera. Mano. Chega, tá dando dó, hein? Não sei o que que eu vou fazer aqui, não, tiozão. Eu... Ó, gente, por que que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai pegar esse motor emprestado aqui, coisa rapidão, pelo fato do seguinte. De que eu não vou montar outro W12 desse aqui, outro W12 desse aqui, tá ligado? Então, eu só tô só pegando aqui emprestado, coisinha à toa. A gente demorou um vídeo pra montar um W12. Então, se você quer saber como que monta um W12, vou deixar o vídeo pra vocês aí na descrição de como montar um W12, tá? É muito simples, muito fácil. Tem um doutorial inteiro. Eu faço poucos cortes e é simplesão demais. Beleza. Já fiz aqui. Já tirei aqui a caixa de marcha. Tirei as paradinhas tudo. Vamos aqui agora drenar o óleo. Dá aquela drenadinha no óleo. O óleo aqui andou pouco, mano. Esse óleo aqui não deve ter andado 5km, galera. Com óleo, eu não tô jogando óleo fora, mas tá valendo. Vamos descer aqui a criança pra gente retirar o motor também, né, mano? Vamos aqui deslocar ele pro 1. Beleza. E tira o motor. Para reutilizar a drenadinha, primeiro que são de diferencial dianteiro. Eita, mano. O W12 tem algum probleminha aqui que eu não sei, mano. Qual é o BO? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que desbloquear o quê? Diferencial dianteiro, mano. Qual que é o diferencial aqui? Deixa eu ver se é a caixa de direção. Diferencial dianteiro. Ah, aqui, ó. Eu tenho que desmontar o diferencial. Galera, pra descer o motor ainda tem que desmontar mais um monte de coisa. O V8 é tão simples, né, mano? É tão tranquilo. Ó, agora saiu. Agora tá todos dois sem motor. O Monstrego tá sem motor. O nosso querido tá sem motor, beleza? Agora, galera, eu vou lá no editor arrumar um jeito de tentar colocar o W12 aqui no Satsuma, beleza? Espera um rapidinho que eu já volto. É, galera, voltamos aqui, manos, manos. Eu acho que vai dar certo, hein? Eu acho que vai dar certo. Eu coloquei aqui mais ou menos, fiz mais ou menos um meio que me encaixe aqui. Eu acho que vai ser bacana. Um W12, tração dianteira, nervosa. Vamos tentar, então, colocar o motor aqui. E, manos, vamos ver que seja o que Deus quiser, tá ligado? Vamos colocar aqui o motor, então. Colocar um W12. Já encaixou, moleque. Já encaixou. Eita, nós. Vamos adicionar aqui o restante das peças aqui embaixo. Vamos dar... Depois que eu encaixar, a gente vai dar uma conferida de como que ele ficou, tá ligado? Vamos colocar aqui o diferencial. Beleza. Colocar a caixa de câmbio. Ó. Eita, mano. Mano, será que esse bicho vai ficar violento? Eu acho que esse bicho vai pegar no mínimo uns 320, porque ele é leve, tá ligado? O que vocês acham? Deixa aí, mano, nos comentários qual velocidade você acha que esse Satsuma vai pegar. O nosso monstrão lá, o nosso caminhão pegou 267, se eu não me engano, não foi? Ele pegou 267, se eu não me engano. E, mano, ele é pesado. O Satsuma é um dos carros mais leves que eu conheço, tá ligado, velho? Olha. Mano, o motor ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Se liga nisso aqui. Colocamos um V12. Um V12, não. Não, mano. Toda hora eu falo V12. Colocamos um W12, então, no Satsuma, galera. Mano, você é louco. Vamos, então, aqui, dar uma conferida, ver como que tá. Vamos adicionar um óleo, porque a gente esvaziou todo o óleo. Vamos colocar aqui só um pouquinho, né? Porque a gente não pode encher. Vou te dar essa dica. A gente não pode lotar o óleo. A gente não pode lotar o motor de óleo, galera. Por quê, Mike? Porque se a gente lota o motor de óleo, dá problema no motor, galera. Aqui, ó. A vareta não pode ficar no máximo, ó. Vocês estão vendo o máximo ali, ó. Se a vareta ficar no máximo, o motor engargala. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Tá ligado? E se gargalar, mano, já era. Tá ligado? Se gargalar, acabou, tiozão. Já era. É o motor... Você perde o motor inteiro. Beleza. Deixa eu tirar essa girafa daqui Que essa girafa tá me atrapalhando O que vocês acham? Vocês acham que a gente coloca o capu, mano Pra pegar uma aerodinâmica Vamos colocar o capu aqui Eu acho que eu tenho um capu aqui Só que o capu é azul, tiozão Aí não, hein Aí embaçou, corre Aí embaçou, corre Ó Capu azul Vamos ter que levar ele lá na pintura Vamos levar ele lá na pintura Que eu já tô cansado do Satsuma verdinho Vamos colocar o Satsuma Kiko agora, galera Tem que colocar o Satsuma uma cor diferenciada, né, tiozão? Aquela cor de Chora Boy Deixa eu ver aqui, ó Acho que eu vou colocar ele azul agora O que vocês acham? Um azul? Deixa eu ver Eu não lembro quais são as cores que tem lá no jogo, mano Tem umas cores... São cores bem fortes, né, se eu não me engano Aqui, ó Tem um vermelhão assim, ó Eita, mano Vou botar um vermelhão Pintar o carro Vou botar um vermelhão Que agora ele tá de V12, tiozão Se liga Ah, moleque, ó Ah, brilhando Show de bola Bacana Vamos colocar ele lá Na baia... Vamos colocar ele lá na baia 1 Beleza Vamos colocar ele na baia 1 Mano O que vocês acham que vai dar isso aqui? Eu acho, mano Que eu vou trocar a plaquinha do Satsuma Vamos trocar essa placa dele também Que já... Ele tá merecendo umas placas de gente Tá ligado? Vamos comprar umas placas aqui Umas placas bacanas Vamos ver aqui se a gente acha uma placa top Colorado Ele merece uma placa preta, né, mano? Hã? Plaquinha preta Personalizada Lógico Vou colocar aqui, ó Microsoft Ah, moleque Placa preta Escrito Microsoft Personalizada Placa preta, né, não, mano? Isso aqui é... Uai, por que que não tá funcionando? Ah, mano, a placa tá em cima, ó A placa tá bugando Uai Por que que a placa tá bugando? Pirei o porta-mala aqui Vou colocar o porta-mala de novo Só pra ver se vai parar de bugar Eita, mano A placa traseira tá bugando Vou colocar a placa daqui de... Vou colocar só a placa daqui da frente Ó Vou colocar a placa Microsoft aqui na frente Ó Ah, moleque Microsoft Se liga Se liga Não, não Ficou top, hein? Hã? O que é que vocês acham? Placa preta Beleza Vamos ligar então, bichão Já tá na hora da gente dar uma ligada nele Vamos ver Eita, mano Olha onde é que o V12... Olha onde é que o W12 tá vindo aqui, tiozão Tá vendo? Tá dentro do assoalho Mas não tem nada a ver, não Vamos ligar Já ligou, mano? Já ligou, mano Ligou daquele modelo Vamos lá na pista de arrancada Será que já vai de primeira? Foi, galera Foi Já deixa seu like E já deixa nos comentários Qual vai ser a velocidade No nosso Satisume, hein, mano? Quero ver qual vai ser a velocidade Deixa nos comentários Quem acertar mais próximo Eu deixo o coração Tamo junto É nóis Já estamos aqui com o Satisume E a caixa de câmbio tá ali dentro, hein Se liga Ó Mano O bicho vai andar, hein Que envelou, hein, mano 267 E já passou, ó Ó 280 281, galera 281 Eu achei que ele ia pegar uns 320 Eu acho que ele não foi muito Porque ele catou muito pneu Tá ligado? Eu acho que ele não andou muito Por causa dos pneus Ó Deixa eu dar uma conferida aqui Ele cata muito pneu, ó Ele cata muito pneu, mano Ele faz 4 segundos de 0 a 100 Eu vou ter que engrossar Eu vou ter que trocar esses pneus da frente, galera Tá com V12 Tá com W12 Mas Ele tá catando pneu, ó Ele nem vira na hora que tá arrancando Tá ligado? Ele nem vira na hora que tá arrancando Mas o vermelhinho tá bonito Tá da hora Vamos voltar lá na oficina rapidão Pra gente ver um negócio Coloquei algo Ele tá com alguns quilômetros a mais, tá ligado? Deixa eu ver quantos quilômetros Mano, ele ficou com 145 cavalos só Esquisito Esquisito Mas ele tá pegando muita velô Não entendi o que que tá acontecendo aqui Eu acho que se eu colocar ele tração traseira Ou o 4x4 é capaz dele andar um pouco mais Não sei, mano Eu acho que foi alguma coisinha ali que a gente poderia ter mexido um pouco mais Tá ligado? Não sei, mano O que que vocês acham que a gente pode futucar mais no Satsuma? Eu acho que eu não vou futucar mais não Vou deixar do jeito que tá O Satsuma tá aí de V12 Bonitão V12 não W12 Tá bonitão Eu vou procurar mais alguns carros pra gente futucar Vou tá colocando um outro carro Um outro motor aqui no nosso Fórmula Truck Tadinho Porque ele ficou sem motor Né? Ou eu vou colocar de volta aqui o carro O motor do Satsuma Eu coloquei mais pra gente ver aqui se funcionava E funcionou perfeitamente Aí ele andou 20 quilômetros a mais que o tratorzão aqui O bichão, tá ligado? O bagunceira Mas, mano E aí? O que que vocês acharam disso tudo? Deixa nos comentários Beleza? Eu achei que ele ia pegar uns 320 Não sei por que que não pegou Beleza? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Espero muito que tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele likezão maroto Que amanhã tem mais Beleza? Tamo junto, rapaziada Eu não sei que carro que amanhã eu vou trazer Tomara que sejam coisas novas pra vocês Show de bola E tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!